Em São Paulo, a Soraya Lawande vai nos contar que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou que os novos casos de apagões em São Paulo sejam incluídos no processo aberto no ano passado pelo Ministério Público do Estado. Soraya Lawande, bom dia Soraya. Oi Colombo, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Esse foi um dos primeiros atos do ministro Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portanto, essa norma determina que em caso de blackout, a Enel terá até 20 dias para fazer sua defesa e também deverá apresentar detalhes do incidente e das ações empreendidas para solucionar o problema. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e que cuida das demandas dos consumidores, vai avaliar as informações que serão oferecidas pela Enel, no caso pela empresa, antes de aplicar possíveis sanções. A empresa, a gente lembra, ela é investigada pelo descumprimento do Código de Defesa do Consumidor no fornecimento de energia elétrica aqui em São Paulo. A empresa já acumula casos de apagões aqui na capital paulista. No início do mês de novembro, um apagão, a gente falou bastante desse assunto aqui nos telejornais da Jovem Pan, afetou milhares de residências, também empresas, e isso em 23 municípios do estado atendidos pela companhia. Somente no ano passado, a Senacom recebeu mais de 51 mil reclamações referentes ao fornecimento de energia elétrica em todo o país. Em resposta à notificação, isso lá de 8 de novembro, a Enel alegou desempenhar um papel crucial na distribuição de energia elétrica em 24 municípios do estado de São Paulo, atendendo a mais de 7 milhões de clientes. A empresa atribuiu, então, a interrupção a um evento climático extremo, né, na ocasião, que causou danos substanciais à rede elétrica nos dias 3 e 4 de novembro de 2023, o que, conforme alegou a distribuidora, afetou diretamente 2,1 milhões de clientes.